Música Será que vai ter piscina? Meu pai falou que vai estudar até na piscina A Ana Júlia quer falar Tem Ana Júlia piscina, será? Hummm Ela acha que não tem, Davi, e você? Eu acho que tem Tem? O papai falou que a gente vai estudar lá na piscina É mesmo? Hum, gostei disso, hein, diferente Então vamos ver Quem vai acertar, se é o Davi ou se a Ana Júlia? Hum, Davi Não é mesmo pra mim não Não? Se você encontrar uma volta, pai Assim, levanta Aí você vai conseguir Voltar Sim, eu vou conseguir um certo, né? Tá Tá Fica de olho aqui pra mim, tá? Por favor Eu acho que você tem que dar uma volta Para dar um bom caminho que você vai agora Tá Tá olhando aí Vê se você tem que dar uma volta De um de casa ali, tá? Não é mesmo? É isso aí, Davi Eu acho que não é esse caminho não, hein? Não? Não Não Será que você tem que dar uma volta? Tá Não é mesmo? Será que é isso? É bom, gente Senhor, nossa, no caso, ela mudou Mas vamos falar Mas a gente tem que pagar pra guardas, cara Ah, é? Mas onde que é isso aí? Não sei, ó Você que tá olhando aí, você vai ver melhor do que ele Vamos arranjar um pouquinho pra brincar Você acha que isso aqui é o que, filho? O que é isso, Davi? Uma busca É, mas que lugar é esse? Um hotel fazenda Um hotel fazenda? Sim Ai, caramba, como é que a gente chegou aqui? Com um GPS Eu não gostei Eu não gostei nem o caminho Mas eu até que sei Vocês estavam me enganando Vocês sabiam onde que a gente ia, hein? Surpresa Beleza Tira todo mundo aqui, ó Vou brincar de barriga por Boa Vai, corre Davi, ganhou! Ih, perdeu, vale a pena! Vai, Davi, vai! 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 Davi, vai! Vai, Davi, vai! Vai, Davi, vai! Vai, Davi! Vai, Davi! Vai, Davi, vai! 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 Temos que ir para onde? É de verdade. Cadê o Davi? Temos que ir para onde? 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 Onde é isso? Não sei, mas é um lugar que escorreca. Temos que ir para onde? Olha que legal! Um toboágua! Maneiríssimo! Será que o Davi vai? Temos que ir para onde? 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 Pessoal, hoje eu vou fazer, hoje eu vou ir na oficina de cupcake, na verdade aqui dentro do hotel fazenda né, então vamos lá. Para fazer a dada. Obrigada por que a tia? Vamos botar um recheio no mesmo, a tia. Pega o tia para lá. Pesado? Eu vou ajudar. Pega o tia para cima, vai da vinda. Eu não sei. Pega lá agora, pessoal. Pega lá. Segura igual você segurou. Pede a tia para ajudar. Vai ter mais coisa, Gabi. Ô, tio, eu quero amarelo. Azul! 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 Eu quero um outro. 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 Eu quero um outro. Fede, Davi. É barba. Deixa eu tirar uma foto sua, olha pra mamãe. Pode comer? Olha, Davi, é pra mamãe. Boa tarde, liberar! Obrigada! Simba a magia do Natal! Oi, família! Obrigada! É! 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 Olha, vou dar uma dica, o tesouro está pelas cofinhas, pelas coquinhas e para aquele pincel, vai procurando, procura aí, 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 procura aí Olá, vem Davi, vem pra casa. Que lindo! Passa pelo baird, passa pelo baird, morreu! Morreu! Morreu, não foi o baird. Você morreu! Você morreu! Ele te puxa! Você morreu! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti